A instituição Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia deu a largada para a construção do espaço físico da corporação no município de São Miguel do Guaporé, município da região do Vale do Guaporé e que fica na BR-429. O governador Marcos Rocha esteve presente também na solenidade. Atendendo não só a São Miguel, mas também a toda a região aqui da 429. É uma unidade que era necessária. A gente fica muito feliz. Além desse investimento, nós vamos fazer também aqui a Praça da Bíblia. Nós temos outros investimentos que serão feitos aqui também. E eu estou feliz, porque a população está feliz. Então a gente consegue ver no olhar de cada um a alegria disso. O Tchau Poeira, que vai estar entrando também aqui em São Miguel do Guaporé. Enfim, vamos fazer o nosso estado ficar cada vez melhor. Essa é uma antiga reivindicação do povo da região, pois até para fazer uma vistoria em um estabelecimento comercial, os bombeiros teriam de se deslocar de Giparaná ou Rolim de Moura, já que a corporação não é local. Estamos presentes em 15 municípios e pela primeira vez o governador do estado constrói primeiro uma unidade, a unidade física, para depois trazer para cá o nosso recurso humano, o nosso bombeiro. Então isso é uma valorização para que os nossos profissionais possam desenvolver bem as suas atividades nessa instalação já adequada, para onde serão realizados os treinamentos, poderão receber melhor a população. E dessa forma conseguiremos trabalhar melhor. E também o governador está construindo quartéis em outros municípios, desses 15 que já estamos presentes, que são casas alugadas, mercados abandonados, onde nós entramos. Então essa valorização para os nossos profissionais é muito importante. E aqui o município de São Miguel, que tem solicitado muito aqui através da prefeitura para realizar vistorias aqui na área comercial, e nós enviamos o bombeiro de Giparaná, Rolim de Moura, para estar atendendo aqui a população. E com o corpo de bombeiros aqui na área, nós poderemos dar um atendimento mais qualificado, mais próximo da população em atendimento de combates a incêndios e edificações, atendimento a combates a incêndios forestais, atendimento pré-hospitalar. Dá toda uma assistência, trazer toda a nossa estrutura para atender aqui a população de São Miguel. O deputado estadual Ismael Crispim, que é o grande incentivador da instalação da instituição na cidade, inclusive autor da emenda que proporcionou a construção do espaço físico. Um projeto que a comunidade espera, contempla, não só São Miguel do Guaporé, contempla toda essa região, aproximadamente 110 mil pessoas, e nós ficamos felizes para o nosso trabalho chegar nesse momento aqui, o momento do início das obras. Então, é um reflexo, né? São 110 mil pessoas sem o serviço da corporação do bombeiro militar. Eu fico feliz de chegar nesse momento junto com a minha comunidade, com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, o governo do estado de Rondônia, e a gente poder dar início a uma obra que é importante, um marco da história da região da 429. Uma obra que se inicia e está orçada em pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais e a empresa responsável pela construção terá um prazo de 180 dias para entregar a obra totalmente pronta. O Corpo de Bombeiro, ele vem para poder nos ajudar, ajudar São Miguel e a região toda a ter um desenvolvimento melhor. Então, nós temos que agradecer aqui, em especial, ao nosso governador Marcos Rocha, ao deputado Ismael Crispim, ao prefeito Cornélio, pela sensibilidade de estar disponibilizando esse recurso para a construção do Corpo de Bombeiro no nosso município. Obrigado a todos e essa obra vai ser de suma importância para todos nós aqui da nossa região 429. Obrigado. Obrigado.